Tanta velocidade e flota sai de 0 a 100 Tantos pensamentos, mente tá aí mais além Autobas a saltebam que no mais não tem ninguém Porque eu manipulo o esparo, não gosto fazer refém Manipulo o esparo, não gosto fazer refém Porque eu manipulo o esparo, não gosto fazer refém Manipulo o esparo, não gosto fazer refém Porque eu manipulo o esparo, não gosto fazer refém Killer MC, drone e tamo até esses reiras Não vou levar tua dama porque eu não perro rosqueiras Flota tipo mota, só tô deixando a poeira Eu não canto assim, mô, niggas, isso é brincadeira I'm a tag life, like a bag bag man B.I.M.P. like a fix and man Direjo bem o rap porque até já me chamam lame Eu jogo pra caraça então sou dono desse game Não tô pronto pra beef, jogo duro, aqui é torrado Entras pro gang bang, saias daqui todo violado Não tô pra brincadeira, meu nome não é carro seu Se gabas boi com bota, tá tipo que o carro é seu Eu tô muito à vontade, tá tipo que o mundo é meu Meu ego tá tão alto, culpado é o pai do seu Não preciso provar nada, like kid e MC Papo é pra gangsta rap, lega lega Master P Eu tenho a Beyoncé, lega lega Jay-Z Da canada tô no topo, lega lega B.O.B. E aí, lega B.O.B., lega lega B.O.B. E aí, lega B.O.B., lega lega B.O.B., lega B.O.B., lega lega B.O.B. Automas assaltam que no mais não tem ninguém Porque eu manipulo e esparo, não gosto de fazer refém Porque eu manipulo e esparo, não gosto de fazer refém Porque eu manipulo e esparo, não gosto de fazer refém Porque eu manipulo e esparo, não gosto de fazer refém O blog da banda Esse é o Palavra Muita E aí, lega B.O.B.